Eu comecei a escrever, na verdade, na adolescência, muito cedo, mas eu tenho diversos inícios de textos não terminados. E eu acho que só um pouco depois, quando eu me tornei leitora de poesia, é que eu encontrei um código que correspondia ao meu impulso de escrita. Eu vivi muito tempo na Alemanha e eu me nutri muito da poesia contemporânea alemã. Então, a minha escrita é um pouco, ela se nutre de tradições, talvez, ela é em português e ela se nutre de tradições que não são só em português. O meu interesse pela tradução, na verdade, ele começa, na verdade, assim, como leitora mesmo de autores que eu gostaria de ver traduzidos para o português. Eu traduzo principalmente poesia, com a exceção de um único prosador, que é Peter Handke, um escritor austríaco. E foi, na verdade, a tradução de prosa que me puxou um pouco para essa atividade também que eu exerço, como não profissionalmente, porque eu não traduzo qualquer autor que me sugiram, mas eu escolho os autores. Então, eu acho que existe um amor de leitora a certas poéticas e o aprofundamento nela se faz por meio da tradução. Então, eu acho que o que me atrai, na verdade, na linguagem poética é justamente o não narrativo, ou a não necessidade de narrar. Até entre os prosadores, e Handke é um deles, de que eu gosto e cuja leitura eu cultivo, o enredo geralmente não é a principal marca dessa escrita. Então, não existem enredos complexos, altamente elaborados, a ênfase é totalmente na linguagem ou na reflexão sobre a linguagem. Então, talvez esse seja o perfil de autores que me atraiam e do que me atraia na poesia. Eu acho que do ponto de vista do processo de criação, escrever um poema e traduzir um poema são coisas bem diferentes. Pelo menos no meu processo de criação, a escrita de um poema começa com um esboço, com um tênue esboço pré-verbal. E o poema se configura apenas durante a escrita. E, no caso da tradução, esse processo já se inicia com um objeto verbal, que tem que ser decifrado e recifrado em uma outra língua. Embora ambas atividades sejam criativas e autorais, eu acho que são processos de criação bastante diferentes. Quanto à influência daquilo que eu escrevo, sobre o que eu traduzo, isso é quase, isso é muito difícil de filtrar. É necessário, mas muito difícil. Os primeiros esboços de tradução sempre trazem marcas, talvez vícios, da minha própria escrita. Eu acho que é só num processo de elaboração que eu vou me despedindo deles, às vezes com uma certa dificuldade. Porque eles falam, não, isso não é a solução ideal, mas eu acho ela ótima. Mas não é se não é o autor, isso é você. Eu acho que os autores, tradutores, têm um pouco esse vício narcisista, talvez, de ficar preso às estruturas da sua própria escrita. Como a poesia que eu leio e traduzo, e aquela com que eu me relaciono profundamente, me influencia, é muito difícil de saber e é muito difícil de racionalizar. Mas eu acho que a função de traduzir poesia, para mim, que escrevo também poesia, é me distanciar um pouco justamente de uma relação incestuosa comigo mesma. Então, com poéticas diferentes, dicções diferentes, e a imersão em dicções diferentes, acho que ela faz a gente se distanciar um pouco da própria escrita. Porque, às vezes, você está escrevendo, dependendo da intensidade com que isso acontece, você começa a se autocitar. Você escreve um verso, acha muito bom, mas esse verso já foi escrito e até publicado, talvez. Então, é uma forma de se alargar também um pouco, de ampliar um pouco a distância em relação à própria dicção. Eu vivi quase 20 anos na Alemanha e eu trabalhei lá sempre diretamente com a língua. Trabalhei como autora, como crítica e como tradutora. Então, eu trabalhei muito com teatro contemporâneo e com ópera contemporânea, escrevendo o librete de ópera para compositores contemporâneos. E, nesses casos, eu escrevia diretamente em alemão. Porque se trata de um tipo de linguagem que é bastante lúdica, enfim, é uma linguagem... E também é um texto de uso. Um libreto é um texto a ser usado pelo escritor, desculpa, pelo compositor. Então, isso eu não via problemas em escrever diretamente em alemão. Era algo que me interessava também bastante. No caso da poesia, nunca me ocorreu escrever em alemão. E eu acho que é simplesmente pelo fato de que os extratos de linguagem a que eu recorro ao escrever poesia, eles fazem parte de uma adquisição de linguagem muito antiga. E eu não tenho esses extratos em alemão. Então, eu já tentei algumas vezes me traduzir para o alemão e sempre acho que soa falso, postiço, não autêntico. Tem algo ali que é... Quando você aprende uma língua estrangeira já adulto, eu comecei a aprender alemão aos 18 anos, eu acho que o primeiro movimento é sempre você compor a sua fala com falas que você já ouviu. E isso ainda é muito presente para você. Então, eu não sei porquê, mas eu nunca me satisfiz com as minhas próprias traduções e ainda não houve traduções para o alemão. Há traduções da minha poesia para o inglês e para o espanhol, mas ainda não para o alemão. Existe um caso bem interessante, que é um poeta contemporâneo alemão chamado Ulf Stolterfurt. É um dos poetas contemporâneos que eu traduzo para o português. E ele tem uma prática incrível, que ele pega textos em línguas que ele desconhece e faz uma pseudo-tradução. Então, ele pegou o meu livro Estravio Marinho, de 2010, e fez uma pseudo-tradução. O livro se chama Blanco's Act, que quer dizer Blanco como um nome próprio, diz, tem um tom oracular, assim dizia Zaratustra. Então, tem algo muito engraçado nisso, de ele associar com uma língua que ele não conhece, significados, quer dizer, alguma coisa ele vai associar com latim, evidentemente. Mas associar com... Fazer uma livre associação de um estímulo verbal desconhecido, cujo significado é desconhecido, e criar um texto poético a partir disso. Então, a única tradução que eu tenho em alemão é essa pseudo-tradução do livro todo. Muitas pessoas acham que, sobretudo a tradução de poesia, deva ser necessariamente feita por um poeta. Eu discordo disso. Eu acho que o importante para se ler e traduzir poesia é o domínio do código poético. E isso, um bom leitor, e um leitor de poesia alfabetizado, pode fazer perfeitamente. A grande questão é que a maioria dos leitores não são alfabetizados em poesia. Como a poesia se serve da linguagem cotidiana, parece que ela não tem um código próprio, mas ela tem. No caso da música, não existe esse tipo de ilusão, porque se você não sabe ler uma notação musical, se você não sabe ler partitura, você não tem acesso àquilo como leitor, digamos, da música. Mas, no caso da poesia, como qualquer pessoa pode decifrar as palavras, não quer dizer que ele seja necessariamente alfabetizado naquele código. Eu acho que nessa observação de que só poetas podem traduzir poesia, existe algo de mistificador, porque, afinal, o que seria um poeta? E eu também faria ressalva de que hoje é muito fácil se publicar um livro, e qualquer pessoa pode publicar um livro de poemas. Isso significa que a pessoa é um poeta? Eu acho que muita poesia que é publicada não necessariamente também mostra um domínio do código poético. Então, eu acho que isso não depende da profissão, digamos, da pessoa, e sim da qualidade, de fato, do leitor-tradutor.